Moradores do Caputera, em Sorocaba, estão sofrendo com uma rua que está toda esburacada há anos. Isso é uma reclamação antiga e a rua é uma das principais do bairro. Nós fomos lá conferir de perto esse transtorno, porque se é notícia do povo, manda pro ar! Hoje a nossa equipe veio até o bairro Caputera, na rua Manuel Pérez Colasso, porque os moradores aqui da região estão reclamando das péssimas condições da rua. A gente pode ver que desde lá de baixo, ó, falta asfalto, muita pedra, muito buraco. E já faz mais de um ano que os moradores esperam pela reforma dessa rua. Quem vai dar detalhes pra gente é o seu Vitorino, que é morador aqui do bairro. Seu Vitorino, como que é a dificuldade aqui de ter essa rua nessas condições? Bom, aqui é isso que você viu já na entrada aqui. A rua é totalmente abandonada. A gente poderia até trocar de nome, passar isso aqui, ser chamado de Rua dos Esquecidos, porque ninguém dá atenção nenhuma pra gente. O local fica a poucos quilômetros do Paço Municipal. É até perto, mas ao mesmo tempo, distante. O seu Vitorino conta que ele e outros moradores já foram várias vezes até a Prefeitura para registrar a reclamação. Só que nada melhora. Uma barreira sem muros. Aquele negócio, a gente pode, vamos ver, vamos passar por responsável, vamos pra isso, pra aquilo, mas nunca, nunca tem uma... É só conversa e nada de real. O Carlos também se uniu à causa e acompanhou mais de perto os improvisos que foram feitos ao longo dos anos. Um deles é o pó de asfalto, que foi colocado para amenizar o problema. Fazem aproximadamente dois a três anos, tá? Foi o que deu acesso, porque se não tivesse isso aqui hoje, a gente não conseguiria subir. Mas essa gambiarra não resiste por muito tempo. Eu acabei uma reforma agora e a parte do entulho foi retirada. E um pouquinho que sobrou, a gente jogou, porque ali tem umas valas que não tem condições do carro passar. Pra se ter uma ideia, foram seis carrinhos de restos de concreto. Nessa alça de acesso à rodovia Raposo Tavares, a situação piora. Olha só o tamanho desses buracos. De carro, de ônibus, o trajeto é difícil de todo jeito. Os motoristas passam um sufoco danado, que ainda reflete no bolso. Isso quando precisam fazer manutenção dos veículos, que não aguentam passar por aqui todo dia. Já bati a parte de baixo do meu carro várias vezes, porque o meu carro é baixo, né? Então, realmente, isso uma hora vai complicar. Os moradores ficam revoltados, porque se sentem esquecidos e temem os riscos também para os pedestres. Um caminhão que veio fazer uma entrega no condomínio e na descida, infelizmente, por conta dos buracos, ele ficou meio desgovernado e trancou praticamente o caminho. E nesse momento, estava descendo uma senhora para o trabalho e ela ficou apavorada, porque achando que estava ali impedindo justamente para que fosse feito algum mal. E além do esquecimento por parte das autoridades, eles ainda precisam lidar com a vergonha. Eu tenho vergonha de convidar alguém para vir na minha casa pela rua, do jeito que está a rua. É tão pertinho da prefeitura de Sorocaba, independente se fosse longe, né? Uma situação como essa, numa cidade como Sorocaba, 700 mil habitantes, cidade de polo da região metropolitana, não dá para ter uma via importante dessa, de acesso a este bairro, dessa maneira. E vocês viram o acesso da Raposo Tavares? Aquilo ali é um absurdo. Porque imagina, e de noite não tem iluminação ali. Imagina aqueles buracos, aquelas crateras, uma moto ali, capota, o cara cai com certeza. E os carros estão sendo danificados. Então, assim, é preciso, as imagens falam por si só, é preciso que a prefeitura tome uma providência. Há mais de um ano e meio, há dois anos que está esse problema, há muito mais, dois anos que foi colocada aquela brita lá para poder resolver o problema. De qualquer forma, o nosso objetivo aqui não é apontar o dedo para ninguém, apenas apresentar as questões para que elas sejam solucionadas. E sempre em busca de uma solução. Esse é o nosso trabalho de prestação de serviço aos moradores aqui da nossa área de cobertura, aos nossos telespectadores. E, na verdade, a Secretaria de Serviços Públicos e Obras de Sorocaba, a gente entrou em contato e informou para a gente que vai realizar o serviço de manutenção e conservação das vias do bairro Capo Terra. Além disso, também foi informado que será estudada a viabilidade técnica de pavimentação completa por lá. E a gente espera que isso aconteça mesmo, porque essa situação não dá mais para continuar dessa forma. Aos amigos lá do Capo Terra, um grande abraço ao Vitorino, um grande abraço a todos que participaram dessa reportagem.